Bom dia! E aí, galerinha! Como é que vocês estão, minha turminha de flauta do Porto? Tudo ok? Very good! Então, o Tio Teste tá aqui hoje com mais uma musiquinha nova. Mas eu vou passar uma música nova de um filme que foi um Remember, que foi o Rei Leão. Legal, hein? O filme do Rei Leão foi top. A música é top. É aquela música... Hoje à noite, quem dorme é o leão, com o nome dela. Que a letra fala... Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Né? Aí o carinha vem lá com o negocinho vermelho. Simba! Legal, né? No TikTok tem isso aí. Então. Mas, nós vamos tocar uma música nova, tudo bem? Mas eu quero que vocês mandem pra mim um feedback. Eu quero ver vocês tocando. Se vocês estão tocando todas essas musiquinhas que eu passei. As cantigas, né? Aquelas Dona Aranha, O Sapo. Todas aquelas músicas. Tem bastante música. Aí tem a do Gilberto Gil, que é a mais difícil. Meme do Caixão. Nossa, tem bastante, né? Então, se você deixou alguma pra trás, esqueceu, não tá conseguindo tocar, tá? Volta aos vídeos anteriores do tio e pratica lá as musiquinhas. Tá? Pra gente ficar afiado nos instrumentos aí. E é uma delícia tocar, né? Fala a verdade. Eu adoro. Então, vamos lá. Essa música é do Quem Dorme é o Leão. Bom, vou até pôr o óculos pra enxergar ela melhor. Agora eu fiquei parecendo o Wood Show. Vocês não conheceram o Wood Show, porque não é das suas épocas. Mas eu conheci. Bom, então ela é assim. Vamos começar. A prática do instrumento também é muito importante, né? Vocês estão tocando todas as notinhas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí vamos fazer o Ré, agudo, tiro o dedinho de trás. Lembra? Porque vai usando essa música aqui. Tá bom? Então vamos lá. Um pouquinho. Então vai ser. Sol, Lá, Si, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá. Tô falando igual a Aracida, Noruega. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Já uso o Ré. Então, ó. Tirou o dedinho de trás. Só ficou com o Dó. Parece que eu tô tocando o Dó. Mas, ó. Eu tirei aqui. Então virou Ré. Então fez. Ré, Si, Lá, Si, Ré, Dó. Ó. Ré, Dó. Coloquei o dedo. Toquei o Ré, solto e Dó. Coloquei o dedo. Si, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá. Agora Ré grave. O que é um grave? É um som bem assim. E o agudo. Grave e agudo. Então grave. Ré. E depois vamos pro Ré agudo. Ré. Tirei o dedinho de trás. Então fez. Ré, Ré, Dó. Ó. O Dó é só colocar o dedinho de novo. Ré, Dó. Porque vai ter duas vezes. Ó. Ré, Ré, Dó. Ré, Dó. Si, Ré, Ré, Ré. Mi, Ré. Vou colocar todas as notinhas na descriçãozinha do vídeo para vocês. Então agora eu vou tocar. Para vocês ouvirem o titio. Ré, Dó. Amém. 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 Hoje à noite e aqui na selva quem dorme é o leão Legal não é? E eu vou passar ela também No violão A turma do quarto e quinto ano tocar Então, como eu disse O dia que a gente voltar Que a gente vai voltar Uma hora dessas E aí a gente vai estar com essas músicas tudo prontas Rei Leão A do Pica-pau amarelo O meme do caixão Porque tudo que eu passo numa sala eu passo pra outra Então vocês vão tocar tudo junto isso aí Vai ficar show de bola Um beijo Aulinha curtinha, musiquinha fácil pra vocês A única diferença é o dó e o ré Agudo que tem que Usar a parte de trás aqui Mas vocês pegam facinho isso aí 10 minutinhos e tá tocando Beijão, fiquem com Deus Até semana que vem